Falar do transporte público aqui da região metropolitana, passe livre do trabalhador chega ao segundo mês, com 16 mil funcionários cadastrados e com adesão de mais de 1.400 empresas. Vamos falar ao vivo com o Tarcísio Abreu, que é presidente da CMTC, está aqui com a gente participando do Balanço Geral Manhã. Tarcísio, bom dia, obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença. Qual o balanço da companhia em relação a esses números que eu falei agora? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. São super positivos, o balanço que mostra realmente a adesão das empresas, as empresas entenderam do produto e hoje estão migrando o cadastro das suas empresas e os seus funcionários para o passe livre do trabalhador. O benefício é muito grande, o empregado que é cadastrado dentro do passe livre do trabalhador tem oito viagens por dia, ele tem aí também sábado, domingo, feriado para ser utilizado. Então, acho que é bom para a empresa porque economiza, o valor é R$ 180,00 da assinatura de 30 dias e o empregado também ganha, porque ganha o direito de fazer oito viagens, incluindo o sábado, domingo e feriados. Maravilha, a gente está acompanhando imagens aí, terminal, a movimentação ainda é muito grande, né, Tarcísio? Ainda não resolvemos, de fato, o problema do transporte público aqui na região metropolitana. Algumas medidas foram implantadas, além do passe livre, tivemos também o bilhete único, que foi lançado, se não me engano, em abril e isso fez com que melhorasse um pouco para o passageiro. O passageiro está sentindo, na prática, alguma mudança? Marcelo, acho que como nós sempre apresentamos, é um processo, é um planejamento, né, as mudanças realmente não acontecem da noite para o dia. Nós estamos vendo hoje, o bilhete único, ele já é uma realidade. Mais de 20% dos usuários hoje já utilizam do bilhete único. Então, isso mostra realmente uma tendência, mostra que as pessoas estão utilizando do produto. O passe livre do trabalhador, você acabou de anunciar, são 16 mil empregados cadastrados já em mais de 1.400 empresas. Nós estamos agora com a questão do eixo Anhanguera, nós estamos colocando mais ônibus dentro do eixo Anhanguera. Já foram seis, estão chegando mais ônibus, ônibus articulados, ônibus novos, para poder circular. Então, o que nós, como companhia, como gestora, né, e pensando exatamente no usuário, nós estamos criando ações para que a gente realmente possa melhorar o serviço. Os ônibus, por exemplo, dentro do eixo Anhanguera, já deram um reflexo muito grande, porque realmente são ônibus novos, são ônibus que não tinham sido circulados dentro da nossa região, são ônibus diferentes, né, e isso também faz uma diferença, né. Nós não estamos com ônibus lá da mesma forma, da mesma tipologia de frota. Então, tudo isso agrega ao transporte. Mas nós sabemos que o desafio é muito grande, ainda tem muita coisa para fazer. Nós estamos aí, o eixo Anhanguera trabalha hoje com 86 ônibus. Nós estamos querendo colocar 110. Ou seja, só aí você vê a diferença, porque nós sabemos que a gente precisa reduzir o volume de passageiros, a gente precisa aumentar o número de viagens. Então, tudo isso é um trabalho que está sendo feito. E o nosso compromisso é exatamente esse. Tarcísio, você participou com a gente aqui no Balanço Era Amanhã, no início do ano, se não me engano, em fevereiro ou março, e aí fez algumas promessas. Eu não esqueci, não, eu vou cobrar agora. Vamos lá. A primeira foi com relação ao preço da passagem, que não teria uma redução. E, de fato, não tivemos até agora. Eu lembro que você disse que não haveria aumento neste ano de 2022. Essa promessa se mantém? Se mantém. E cabe lembrar disso. Isso foi um compromisso do prefeito Rogério Cruz, do governador do estado, Ronaldo Caiado. A passagem está congelada, e congelada desde 2019, Marcelo. Então, é importante falar sobre isso. 19, 20, 21 e 22. Ou seja, nós estamos indo para quatro anos com a passagem a 4,30. Então, isso realmente se mantém, será desta forma, e os benefícios vão continuar sendo implementados. Bom, um outro compromisso aqui foi de lançar produtos novos a cada mês. Em abril, tivemos o lançamento do bilhete único, em maio, o lançamento do passe livre do trabalhador. Junho, não tivemos nenhum lançamento. Tem alguma coisa prevista aí? O que aconteceu? Na realidade, o que nós fizemos foi o trabalho com o eixo Anguera. A gente estava na expectativa da entrada dos ônibus elétricos. Então, a gente entende o seguinte, que a gente precisa reforçar o eixo Anguera. Hoje, o nosso sistema, com esse eixo de grande volume de passageiros, precisava de um reforço. Então, o que nós fizemos foi dar prioridade para isso. E por isso, nós fizemos, primeiro antecipamos e incluímos essa chegada dessa frota já. Os seis ônibus novos que já chegaram, vão chegar mais ônibus nos próximos 90 dias. E é nisso que nós estamos focando. Mas o próximo produto, nós estamos trabalhando para isso, é fazer um projeto piloto com o meia-tarifa. Esse será o próximo produto que nós iremos trabalhar para lançar. Nós não temos a data ainda, mas esse será o próximo produto. Por quê? Mais uma vez, se nós estamos com a tarifa 4,30, agora, em pequenas distâncias, até 5 quilômetros, você vai pagar 2,15, para poder, realmente, poder transitar dentro da sua região, dentro do seu bairro, dentro da sua cidade. Você percebeu que eu não sou ruim de memória, não, né, Tarsísio? Eu vou cobrar, hein? Não, pode cobrar, Marcelo. E você está vendo que nós estamos, né, nesse compromisso, realmente, de fazer as mudanças, né, de fazer, realmente, a transformação no transporte. Isso é um compromisso dos nossos governantes. E agora, né, nesse mês ainda, você falou de entrega, nós temos o terminal Isidória, né? Dia 22, vamos ter a entrega do terminal Isidória. São 20 linhas, mais de 60 mil passageiros serão beneficiados com essa nova estrutura. E, com certeza, a gente vai mostrar aqui no Balanço Geral amanhã. E o espaço aqui está aberto também, viu, Tarsísio? Quando for lançar essa questão da meia-tarifa, a gente disponibiliza o espaço para informar a população, para a gente comunicar em primeira mão aqui para o usuário do transporte público. A gente sabe, situação do transporte público aqui da região metropolitana, ainda existem muitos problemas a serem resolvidos. E quando a gente percebe que a administração, o presidente da CMTC, junto com toda a equipe, reconhece isso, é um grande passo. Porque o problema, Tarsísio, é quando o administrador acha que está tudo bem, que não precisa fazer nada. E aí a situação fica mais grave. Passageiros sabem, quem usa o transporte público é quem presencia todos os dias, né? Ônibus cheios, ônibus muitas vezes que quebram no meio do caminho. Mas a gente está vendo aí um trabalho por melhorias. programas que já foram implantados, outros programas também que estão por vir. E, repito, o espaço está aqui aberto. Forte abraço, Tarsísio. Eu agradeço, Marcelo, pelo espaço. E nós também. A CMTC está sempre à disposição. O transporte realmente é um desafio. É um desafio diário, né? De acompanhamento, de controle. Sabemos que temos muita coisa para fazer, mas nós vamos cumprir os nossos compromissos e cumprir nossas entregas. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Valeu. Valeu.